Olá, muito bem-vindos mais uma vez, estava com saudade de vocês. A gente veio com mais um GPS Entrevista hoje, dessa vez, aqui em primeiríssima mão, eu trago o novo secretário de Cultura, meu amigo Cláudio Abrantes. Cláudio, primeiro, parabéns pela nomeação, pela posse. Eu te acompanho há muito tempo aqui em Brasília, admiro o seu trabalho e quero te dar aí, desejar boa sorte nessa sua missão. Como é que foi receber essa notícia de virar secretário de Cultura do Distrito Federal? Então, eu tenho, primeiro, minha saudação a você, um grande amigo, a todos que estão acompanhando o GPS Entrevista. Eu tenho uma relação muito forte com a Cultura já há muito tempo, mas te confesso que não era algo que estava no meu radar, embora todo o carinho e especialização. Eu tenho uma história legislativa também com a Cultura e foi uma grata surpresa, um momento importante na minha carreira. Sei do desafio, sei das dificuldades, mas realmente foi algo que, não que me pegou de surpresa, totalmente de surpresa, mas não era algo tão esperado. E eu tenho um carinho imenso pela pauta, pela cultura e acredito que a gente vai fazer uma parceria muito boa com todos que militam nessa área. O secretário anterior, Bartolomeu Rodrigues, ele saiu em meio a uma série de confusões, de problemas de denúncias, do Carnaval Fora de Época, também de problemas de obstrução, de repassos do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. Como é chegar na secretaria nesse cenário? Olha, primeiro assim, eu gosto de olhar o copo meio cheio. Eu acho que o Bartol fez um trabalho extraordinário, um dos melhores secretários de cultura que nós já tivemos, que aplicou muitas ações positivas para a cultura, tem um legado que ele deixa, inclusive na própria questão do FAC, na execução do FAC, sempre foi recorde com o Bartolomeu, é um cara super aberto do diálogo, eu tenho um respeito, um carinho enorme por ele, acho que ele fez um trabalho muito grande. Do ponto de vista de possíveis irregularidades, eu acho que os órgãos de controle estão aí para isso, a gente vai trabalhar fornecendo as informações, e a minha ideia é realmente trabalhar dentro da cultura com o diálogo, não que não houvesse diálogo no passado, mas a gente quer dialogar, conversar com... Eu não gosto nem muito do termo setor cultural, do setor... é um termo que parece algo apartado, e eu não entendo a cultura dessa maneira, eu entendo um grande sistema em que todos têm as suas atribuições, e digo sempre que a cultura, a Secretaria de Cultura, não produz cultura, quem produz é o artista, o produtor, o backstage, a gente trabalha, tem que trabalhar junto com eles para aí o destinatário final, que é o cidadão. Mas, diante de tudo isso, a gente está aí com toda a tranquilidade do mundo para fornecer o que for necessário de informações e ver se vai realmente ter alguma apuração específica. O senhor foi um deputado distrital por vários mandatos, foi um parlamentar experiente, foi líder do governo, inclusive, Banês, na Câmara Legislativa, no mandato passado, na legislatura anterior. O senhor, paralelamente, vai determinar a abertura de alguma sindicância interna, administrativa da Secretaria, em relação aos poderes que já investigam ou não? Não, nesse momento eu até estou chegando, Caio, e eu não tenho informações mais precisas sobre isso. A nossa ideia é realmente tocar a Secretaria daqui para frente. Se houver necessidade de alguma coisa, aí sim, a gente não vai se furtar aos nossos deveres. Mas, hoje, o que eu tenho de informação são matérias jornalísticas que a gente vai acompanhar. Quando chegar lá, eu estou chegando em meio a esses problemas e ainda montando equipe. Enfim, a gente também tem algo que olhar para frente, não pode, obviamente, botar a sujeira para debaixo do tapete, mas a gente tem que deixar esse legado, esse trabalho que foi feito pelo Bartô, caminhando e caminhando bem. Então, a nossa ideia é olhar para frente e quando a gente chegar lá, se tiver algo concreto que necessite alguma medida, a gente vai tomar. Mas o nosso objetivo hoje é fazer a cultura andar, acontecer, sempre de uma maneira muito transparente, muito límpida, para que todos os atores dentro desse processo sintam-se contemplados. Secretário, qual vai ser a sua primeira ação ao sentar na cadeira, a principal cadeira da pasta? Pois é, a minha primeira ação é, inclusive, relacionada ao FAC. Hoje, a gente assina a prorrogação do FAC, do Edital Multicultural 2, que está em andamento, e que era um pedido da comunidade. A comunidade cultural pedindo, olha, a gente precisa de mais tempo para escrever projetos. Então, a gente tem uma carta, né? Já chegou uma carta até mim pedindo essa prorrogação e a prorrogação será feita. Então, a gente hoje já deve dar esse encaminhamento para um pedido da comunidade. De quanto tempo essa prorrogação? Essa é uma prorrogação simples, de alguns dias, somente para que eles possam terminar de escrever os projetos para inscrever no FAC. A gente tem muitos desafios para frente, que eu quero implementar, principalmente quanto próprios da secretaria. Tem algo que é muito simbólico para Brasília, que é o Teatro Nacional. Ah, sim, todo mundo espera muito essa reabertura, né? Isso eu já pedi, já devo ir nos próximos dias acompanhar, ver em que pé que está a obra, a execução. Já tem informações preliminares que a execução está dentro do cronograma, mas é só um pedaço do teatro, que é a Sala Martins Pena. A gente tem que buscar articulação com outros órgãos, governo federal, órgãos daqui do Distrito Federal mesmo, para a gente conseguir entregar o teatro plenamente. Então, é um foco que eu tenho, essa questão do teatro, e, obviamente, trabalhar as leis que eu ajudei a construir, como o LIC, LOC, o próprio FAC. Então, a gente quer dinamizar essas ferramentas legais que a gente tem. E novos que estão chegando, como a própria lei, o Paulo Gustavo, né? Exato, a gente tem... Já tivemos a Aldir Blanc, quando veio a Aldir Blanc, eu estava à frente lá, né? E lá na Câmara Legislativa, e trabalhei incessantemente, aprovamos em tempo recorde as acomodações legislativas que a gente precisava fazer aqui, para acomodar, para recepcionar o Aldir Blanc. E a Paulo Gustavo, a gente vai dar toda a celeridade, toda a dedicação, para que essa ferramenta de reconhecimento à nossa classe artística também possa ser empregada de maneira muito rápida. Secretário, a Secretaria de Cultura, ela é uma pasta que, tradicionalmente, aqui em Brasília, ela muda, ela altera muito o comandante ali. Qual a sua estratégia para conseguir permanecer e concluir o seu trabalho esperado ali? Essa lógica só confirma o belíssimo trabalho que o Bartô fez, né? Que é um dos secretários mais longevos que a gente teve. Minha estratégia é trabalhar como eu sempre trabalhei, no diálogo, no respeito, na sinceridade, na transparência. O que é possível, a gente vai fazer. O que não é possível, a gente vai trabalhar juntos, para acontecer, até o limite. Óbvio, eu sempre digo assim, até a legalidade, tudo. Para baixo da legalidade, nenhum fio de cabelo. Então, a gente vai trabalhar nessa loja, mas com muito diálogo, muito respeito. Eu respeito muito a classe artística, a produção, backstage, aqui do Distrito Federal. Acho que são... Não tenho notícias de gente ficando rico, milionário, dessa maneira. Muito pelo contrário. São pessoas que dedicam a sua vida, a sua paixão, o seu talento, para levar a arte, a cultura do Distrito Federal, e a gente quer valorizar isso. Ferramentas a gente já tem. Do trabalho realizado, a gente também já viu que foi bem feito. E a gente só quer acompanhar e deixar de seguir. Mas a minha estratégia realmente é o diálogo e a sinceridade. Recentemente, o então secretário Bartolomé Rodrigues foi alvo do deputado Gabriel Magno, do PT, justamente sobre essa questão do FAC. O senhor acha que como um ex-parlamentar que está lá no exercício da Secretaria de Cultura, esse diálogo vai melhorar com a Câmara Legislativa? Olha, assim, primeiro, enquanto eu estive líder de governo e parlamentar, o Bartolomé sempre teve um diálogo muito bom com a Câmara Legislativa, e eu acredito que tenha. O deputado Gabriel Magno é um deputado que tem a cultura na sua pauta, e isso é importante. Eu conto com ele e com todos os outros deputados. Mas eu acho que o fato de eu ter vindo do Poder Legislativo pode ajudar, sim, nesse diálogo na Câmara Legislativa. E a nossa ideia, realmente, é valorizar as ferramentas que passaram por lá. Todas as leis culturais que a gente tem, obviamente, elas passaram pela Câmara, inclusive na produção de valorização. Eu cito aqui, você acompanhou na época, eu era deputado e eu fui o autor do projeto que criou a Comissão de Cultura na Câmara Legislativa, porque não existia. E aí você tem a LIC, a LOC. O que a gente precisa... A gente precisa de ajustes, é verdade. Todas as leis vão sempre precisar de ajustes. Mas o que eu acho importante é dar eficiência para essas leis. Então, o FAC precisa ser eficiente, precisa ter uma execução plena, continuar tendo uma execução plena. A gente precisa rediscutir o que há de acumulado. A gente tem uma LIC que precisa ser fortalecida, tirar as amarras para ser atrativa também para o setor produtivo, aquele que patrocina, que vai colocar recursos, também se sentir confortável para investir na cultura do Distrito Federal. A LOC, alguns artigos precisam ser efetivamente apresentados e usados de uma maneira efetiva, porque o que a gente vê é que alguns artigos ainda não estão plenos, a gente quer que isso aconteça. Enfim, eu acho que todas essas ferramentas, esses institutos que surgiram a partir da atividade legislativa, eles precisam de eficiência. e a gente vai lutar para que essa eficiência aconteça. Existe um movimento na cidade muito grande que eu tenho acompanhado sobre a ocupação de espaços públicos para atividades de lazer, de diversão, de música, de cultura. Como vai ser a gestão, Cláudio Abrantes, em relação a esse movimento? Olha, eu acho isso extraordinário. Para mim, eu sou daquele tempo que a cultura tem que estar na rua mesmo, tem que estar em todos os lugares, tem que ocupar os espaços. Eu acho que os nossos próprios também precisam de um tratamento adequado na manutenção, na construção de atividades nesses próprios da cultura. Os espaços públicos devem e podem ser usados pela classe cultural e a gente quer incentivar isso. Eu gostaria muito, ainda estou estudando, de ir além. Hoje, as cidades têm poucos espaços culturais. Então, você vai contar nos dedos da mão as cidades que têm um complexo cultural, um teatro em pleno funcionamento. Estou falando de teatro público, obviamente. Então, se eu puder, eu quero avançar nessa linha para que as cidades possam ter os seus próprios equipamentos e funcionando bem e formando plateia. Enfim, eu acho que é um caminho para a cultura. a cultura, ela se mostrar. E para se mostrar, ela tem que estar em todos os cantos. E eu acho isso extremamente interessante. O que existe em Brasília, como acontece em outras cidades, é a elitização da cultura. A gente tem poucos espaços, como o senhor acabou de colocar, como o Centro de Convenções, o Estádio Mané Garrincha, enfim, o Teatro Nacional fechado, mas o Museu de Arte de Brasília reaberto recentemente, só que ocupado pela elite cultural. Como fazer uma política para inserir, incluir a cultura da periferia, a cultura tradicional, por exemplo, ceilandense, de planaltina, de Braslândia, nesse roteiro do cidadão do plano piloto? Olha, o FAC já é um caminho, pelos diversos editais que a gente tem. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para que esses projetos do FAC cheguem de maneira firme às cidades. Nós temos que intensificar a regionalização do FAC, onde o artista, o produtor lá da periferia, ceilandia, de planaltina, de todos os lugares, possam participar e acessar esses recursos, porque esses recursos, eles não são acessados para que o produtor, o artista se aproprie dele. Não, é para que ele produza a sua arte e essa arte vai chegar ao destinatário final, que é a população. Então, são as ferramentas que a gente tem, eu acredito que a gente pode trabalhar muito firmemente com isso, fortalecendo a regionalização, olhando novas linguagens. Hoje, a gente tem um mundo que se reinventa a cada momento. Então, a gente tem que trabalhar as novas linguagens, dar oportunidade para as novas linguagens. O FAC é uma ferramenta, outras ferramentas existem. E eu acho que quanto mais a gente descentraliza a cultura, essas ferramentas, não que a gente não vá manter a tradição que existe aqui no plano piloto em Brasília, mas eu preciso fazer com que isso chegue realmente lá na ponta, lá na região mais periférica de Brasília. Eu acho que uma das ferramentas é o FAC, a criação de espaços públicos de cultura, a gente precisa, eu falo isso porque pela minha cidade, e eu sei do impacto que teve a construção de um complexo cultural, para a produção de espetáculos, para dialogar com grandes nomes, nós tivemos artistas famosos lá, como Dani Pippo, foi muitíssimo interessante, isso para nós é muito bacana. E a gente viu que isso é bom para aquela realidade, mas quanto mais periférico a gente puder levar a cultura, talvez a gente quebre essa elitização. Sempre óbvio, respeitando todos os espaços, ainda mais em tempos que a gente tem dificuldade de mobilidade. A gente tem visto o governador Ibanez investindo tanto em obras viárias, e isso é porque tem demanda de represada nisso, garrafamentos, é tão difícil o transporte, você sair de uma periferia para ir para o centro, para acessar a cultura. Então a cultura, Milton, o nascimento é perfeito, o artista tem que ir onde o povo está, e a gente quer ajudar que isso aconteça. Eu vou entrar numa esfera de política cultural, mas com enfoque agora na área federal. A gente saiu de um governo Bolsonaro, que rebaixou o Ministério da Cultura para uma secretaria especial, mudando o presidente, o Lula voltou com o Ministério da Cultura, nomeou Margareth Menezes como ministra. O senhor acha que enfrentar uma área cultural, nesse momento político, é mais fácil? Olha, eu não sei dizer se é mais fácil, mas é muito desafiador. É desafiador porque você gera uma esperança. Eu sei que o meu nome, até pela vinculação que eu tenho com a classe cultural, ele gera uma esperança, volta a dizer, sempre respeitando e valorizando o trabalho que o Bartô fez. Mas por eu ter sido ator, ter um envolvimento, ter sempre nas minhas bandeiras, nos meus mandatos legislativos, a cultura, então isso gera uma esperança. Então isso é algo desafiador. E aí você acessar isso, uma retomada da cultura numa esfera federal, gera ainda mais pressão. Eu acho que é uma oportunidade, e cabe a mim ter humildade e diálogo para avançar e fazer com que essa oportunidade que a gente tem, ela se harmonize para que o Distrito Federal cresça, possa se habilitar nos programas do Ministério da Cultura. Nós estamos aí próximos de um PP-Cube, onde você vai discutir, embora seja uma lei fundiária, discutida nos âmbitos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas óbvio que o PP-Cube trata do tombamento de Brasília, patrimônio cultural da humanidade. Então tudo isso são desafios que a gente tem, e que eu encaro com muita serenidade, muita humildade, mas assim, com muita vontade de agir. Acho sim que são oportunidades. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava na CODAB, antes de vir para a cultura, eu estive na CODAB. E lá está em discussão... Pouco tempo, né? Pouco tempo, mas nesse pouco tempo foi bem interessante, Caio, porque vejo como a cultura está dentro do meu dia a dia. Hoje a gente discute lá, junto com a SEDU, o Plan Diz, o Plano Diretor de Habitação de Interesse Social. E esse é um plano diretor que diz quais são as diretrizes da ocupação por interesse social. E aí você começa a criar empreendimentos, tapar um parque, parar numa parque, enfim. E quando você cria um empreendimento desse, você vai ter o quê? Área para Educação, Saúde e Segurança. A gente conseguiu, no Plan Diz, colocar que a cultura também tem que estar presente. Então, veja que a oportunidade da questão da cultura não está restrita somente à Secretaria de Cultura. É isso que eu quero explorar. A transversalidade da cultura que existe, que dialoga com a educação, com a saúde, com a segurança, também fazer esse diálogo num plano institucional. Então, quando a gente tem um governo federal que está com vontade de investir na cultura, eu enxergo isso como uma oportunidade de trabalho. Cláudio, você tem um histórico político de relação e de identidade com partidos progressistas. Foi sendo PT, PNDT, PPS, hoje Cidadania. Essa sua ligação, embora defenda ou seja um dos aliados mais próximos de Banês, inclusive deixando de lado candidatos da esquerda para apoiar a reeleição do governador, o senhor acha que essa sua identidade vai facilitar esse processo também de conversa com a comunidade cultural? Olha, eu acho que ao longo da minha história eu caminhei um pouco para centro-esquerda, para centro. Eu não gosto muito dessas definições. É progressista. Progressista, talvez, seja algo mais adequado. Eu acho que essa rotulação é difícil, porque tem matérias que estão no campo da esquerda que eu concordo. E tem matérias que podem estar no campo da direita que eu também vou concordar. Então, eu gosto de ser, assim, injusto e ver o que está dentro do meu espectro político, da minha identidade política. Agora, é fato que a minha história, eu tive vários momentos, né? E acabei que me aproximei de um candidato que se diz de direita, que é o Ibanez, que construiu uma relação quase que... quase não, uma relação pessoal mesmo com ele. porque tudo aquilo que ele se comprometeu comigo, ele fez, no meu entendimento. São conterrâneos também, quase, né? Quase, ali do lado, nordestinos, né? Então, eu... Mas eu tenho, sim, uma relação muito boa com todas as vertentes políticas. Eu converso, tenho amigos no campo dos religiosos, dos evangélicos, e no campo da esquerda também. Então, para dialogar, Caio, eu digo que a gente tem que sentar a mesa, respeitar quem está do outro lado e procurar um ponto de convergência. E se eu estou dialogando com alguém de direita, eu vou procurar esse ponto de convergência com alguém de direita. Se é com alguém de esquerda, também. A minha história tem essa aproximação no campo de esquerda, mas óbvio, né? Que a gente vai dialogar com todos os setores e respeitar todas as vertentes culturais que estão implantadas nesse grande caldeirão cultural que é o Distrito Federal. Agora, é inevitável, para encerrar essa entrevista, é inevitável eu te perguntar, porque eu acho que cada um que está assistindo aqui a essa entrevista tem a sua avaliação. Eu queria saber, a sua, como homem público, qual a sua avaliação em relação à ineligibilidade de Jair Bolsonaro? Eu acho que as decisões, elas têm que ser cumpridas. A gente tem uma justiça que foi instaurada, um processo que foi instaurado. Se o processo tem alguma mácula, quem não concorda tem que questioná-lo. Mas a decisão está tomada e não vai ser revertida, né? Então, eu acredito que... A senhora acredita que não vai ser revertida? Eu acredito que não. Eu acredito que foi tomada e isso vai ter que ser cumprido, entendeu? Se a direita vai se reorganizar em torno disso daí, tudo bem. Aí, aquela questão de quem é a favor do Bolsonaro ou não, vai procurar os elementos para fazer sua defesa. Eu venho do direito, né? A minha formação é no direito, e eu acho que a decisão foi tomada, vai ter que ser cumprida. E se alguém vê alguma mácula ao longo desse processo, deve acusar e tentar reverter. Embora eu acho que não vai acontecer. Deputado secretário, não sei como chamar... Me chamo de Cláudio, como amigo de sede. Cláudio Abrantes, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo aqui no GPS. Em primeira mão, conversar sobre seus projetos, essa sua nova fase aí, na sua carreira política. O GPS te deseja boa sorte, boa missão, e que realmente a cultura seja contemplada na nossa cidade, porque toda população merece cultura. Eu agradeço muito essa oportunidade. Muito feliz de estar aqui contigo, um amigo, de estar num veículo como o GPS. e realmente espero. Como disse, estou sendo de coração aberto. Eu estou lá na cultura, porque é uma paixão que eu tenho. Não é só uma vertente política. Então, eu estou muito feliz de estar lá e quero trabalhar. Estou ansioso para trabalhar. Hoje já foi um dia de muito trabalho e creio que vai ser assim nos próximos tempos. A gente, claro, quer aplaudir, mas a gente também vai ficar no seu pé, cobrando e fiscalizando as ações para que realmente a nossa cidade... O elogio, ele não me faz crescer. Agora, a crítica, sim. O elogio, ele vai somente satisfazer o meu ego. O que vai me fazer crescer é quando eu sou criticado, provocado, quando eu sou instigado. Aí, sim, eu vou procurar me reinventar, saber por que eu estou sendo criticado. Então, o elogio sempre é bom, mas, obviamente, é a crítica que vai fazer a gente procurar um novo caminho e crescer. Está vendo? Só vocês estão de prova, querido, vocês são testemunhas e a gente vai cobrar, junto com vocês, essa nova gestão que realmente seja produtiva e rica culturalmente para a nossa população do Distrito Federal e em torno. Cláudio, muito obrigado. Boa sorte para você. Muito obrigado, gente. Até logo. Tchau, gente. Até mais.